E aí pessoal, mais uma gameplay do Diablo com o Guerreiro Eu já havia matado o Diablo no último vídeo Mas eu decidi assim, voltar Pra dar uma farmada assim em armas, armadura, anéis Então vocês podem ver aqui a situação atual Eu acredito que de amuleto e de anel Assim tem muito que é mais ou menos Então vocês podem ver que eu estou com os poção Tudo assim com kit preparado pra matar o Diablo Mas eu decidi assim, com a situação que eu estou agora É lógico que dá pra matar o Diablo assim tranquilamente Mas a graça do RPG é você fortificar o personagem Então eu vou abandonar aqui a supoção Era o kit que eu iria utilizar pra matar o Diablo Tanto é que eu já matei no último vídeo, vocês viram isso Mas eu quero fortificar ainda mais o personagem Que é a graça do RPG, de você pegar os melhores itens, melhores armas Então esse vídeo é o vídeo de mostrar como você pegar as melhores armas Como você melhorar ainda mais a magia Então é praticamente um tutorial E eu vou matar no final também Novamente o Diablo Então vamos lá Aí a primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte Já que eu vou ter que fazer dinheiro Então é lógico que eu vou utilizar item comum Então esses full eu vou deixar guardado né Pra depois quando eu for matar o Diablo de novo Deixa eu... caramba, pera bom Deixa eu abandonar aqui os itens Vou abandonar esses full Full healing, full mana E eu vou comprar as poções normais pra fazer dinheiro Tá Então Esse vídeo Eu vou tentar compactar o mais rápido O mais O menor possível Mas pode ter certeza Que essa gameplay Eu demorei em torno de 3 a 4 horas E eu vou tentar resumir em alguns décimos de minutos Alguns Alguns Esse bobecho que não vai passar de 40 minutos Gente Mas é um resumido Então Aqui eu já dupliquei a armadura É lógico que deu uma mega editada Então deixa eu vender aqui a armadura E eu já consegui O máximo de 179 de ouro Agora que a gente tem dinheiro O que a gente vai fazer? A gente vai naquele garoto Aquele ladrãozinho Ou aquele contrabandista E a gente vai comprar item dele Mas é lógico É bom você ter 6 de espaço Pra você comprar uma armadura Tá E qual que é o esquema? Você vai Salva É lógico Conversa com o moleque Fala o que tem Compre o item Você não gostou? Você não gostou? Aperta Carrega o jogo novamente Ele volta naquela mesma situação Com o momento que você não havia comprado Mas ele atualiza o item Então você vai fazendo isso diversas vezes Até aparecer um item Que você gosta Que nesse caso É esse amuleto que dá 19 de tudo É lógico que eu dei uma mega editada no vídeo Não foi assim surpresa Mas eu fiz assim inúmeras vezes Então Eu tenho esse amuleto Que resiste algumas coisinhas Mas dá pouca coisa Mas comparado com isso aqui Nossa Olha aqui Olha só a diferença Sobe muito Melhora muito os atributos Meu Magic Meu Dexter Minha vitalidade Damage Chance de acerto Classe de armadura Então É tudo de bom Então É assim que você consegue comprar Os itens Foda Do jogo Esse moleque é O cara que vai Te proporcionar isso Então Eu voltei aqui Pro Ferreira Eu vou vender O amuleto Que eu estava utilizando Anteriormente Eu vou ter que salvar E eu vou replicar Novamente aqui Os itens Pra fazer mais dinheiro Deu uma editada No vídeo É lógico Aí eu vou Vou voltar Deixa eu duplicar aqui de novo Aí eu vou vender ele Eu fiz mais dinheiro Então você vai fazendo isso Inúmeras vezes Até você Conseguir Novos itens É lógico Que também Vou completar aqui Com as poções Completar o cinto Com as poções Faltantes Eu vou voltar Naquele moleque E repetir O mesmo procedimento Inúmeras vezes Então Eu vou abandonar O ouro Aqui E vou fazer Esse 6 de espaço Eu volto Nesse moleque E eu Repito O procedimento Então você Vai lá Fala com Salva Carrega Compre o item Não gostou Você recarrega Você carrega o jogo Então vai fazendo Isso inúmeras vezes Nós conseguimos Essa armadura 17, 16 É Mais ou menos Tá Então Vou voltar Conseguimos aqui Uma espada Que dá 12 De tudo Então cara É uma espada Boa Mas aqui Eu preciso Vamos Vamos Abrir aqui O status É lógico Que essa armadura Essa espada É bem melhor Ele vai dar Um dano maior E vai me dar 12 de tudo Mas qual que é A diferença Gente Aqui a outra espada Ele me dá resistência A mais Pra tudo De 25% Que é Ó Que é o máximo Mas se eu usar Outra armadura Eu vou ter Resistência diminuindo Pra 50% E vocês sabem Que A resistência De elementos É o ponto Fundamental Quando você for Jogar O mapa O réu Então Eu prefiro Priorizar A resistência De elementos De Magic Fire E Lightning Então Cara Eu vou deixar Guardado Essa arma Então Eu vou deixar Ele comprado Aí deixa eu salvar Vou salvar Nessa situação E vamos voltar Ao ritual Aqui pra ficar Carregando Até encontrar Um outro item Tá Aí eu fiz Isso aqui Não gostei Carrega Ó Agora É lógico Que eu dei uma editada No vídeo Mas Passou assim Vários minutaços Eu comprei Essa armadura Vamos comparar Aqui ó 46 43 43 Então Deixa eu abrir Aqui o status O stats Ó Tô com a Classe de armadura 183 Agora 195 Então Pô Melhorou Alguma coisa Então Vale a pena Eu Deixar salvo Nessa situação E assim Que você vai Melhorando O seu próprio Status Então Vou dar uma passada Lá no Ferreiro Vou abandonar Vou deixar guardado Deixa eu ver Os outros itens É Eu vou vender Outras armaduras Aqui Outras armas Em que Não vejo Assim Tanta Tanta vantagem Né Vou vender Esse Griswold Edge Que Massa É Essa espada Eu também acho Que eu vou vender Então Tem muito item Que por enquanto Acho que Não vale a pena Ficar com ele Né Então Vou vender Principalmente Essa espada Né Que dá Um dano Mas ele Usa as duas mãos Então Eu prefiro Equipar Com um escudo Né Que aumenta Muito mais A minha Minha proteção Né Então Vou pegar Esses itens Aqui Que eu Tinha guardado Há um tempo Atrás Eu vou vender Aqui pro Griswold Pro Ferreiro Uau O que eu posso Faz para você? Beleza Eu vou dar Uma organizada Básica Vocês devem odiar Quando eu faço Isso Né Vamos ver Se tem mais Algum outro item Tem uns Tem uns Staff Um cajado Que tá ocupando Espaço Eu vou Vender Vou vender Esse aqui Esse Brutalox Eu não vou usar E o Tristeff De Elemental Elemental Meu caro Meu caro amigo É Esse amuleto Também Não serve Pra nada Amuleto Brilliance Deixa eu ver 11 de Mag Mas eu tenho 19 de tudo Então Pô Esse anel Também É Não serve Mais Pra mim Então Eu vou Vender Esses itens Então Deixa eu Voltar Aqui Pro Ferreiro Pro Ferreiro Rocher Nada a ver Né Tô falando Muita besteira Deixa eu Vender Aqui Os itens Acho que eu vou Dar uma passada Na bruxa Vender Os cajados Opa Esse outro Acho que eu vou Deixar guardado Pois é Fazedor de dinheiro Né Então Deixa eu guardar Aqui o item Pegar aqui o livro Blood Star Eu vou aproveitar Também Pra melhorar As minhas magias Gente Então Deixa eu Deixa eu ver Aqui Vou deixar guardado Esse livro Né De Blood Star Ó Usei aqui o cajado Agora posso ler o livro Né Então Já Já li De teleporte Não dá Porque me falta Magic Eu tô com 113 Eu preciso De 120 E pouco Então Acho que se eu pegar Aquele anel Que me dá 18 Ou 20 De tudo Aí talvez Eu consiga ler Esses livros Então Vou ficar assim Mega Mega power Né Então Eu vou tentar Farmar Esse anel Né Que somente Aquele garoto Ele Dá É Dá o anel Né Eita Mano Tá crítico Aqui o negócio Tá falando Muita besteira Mas vamos lá Ah Esse aqui é Legal Vou deixar guardado Mas se bem que Esse coroa Também Vou vender Esse é O que é Bem melhor Né Então vamos Vamos lá Vou vender Esses itens Pronto Vou dar uma Duplicada Aqui no item É lógico Que deu uma Pequena editada No vídeo Né Aí deixa eu vender Aqui a armadura Cara Eu fiz alguma Besteira Ai Esse aqui Acabou sumindo Pois Acho que eu Dupliquei errado Né Então Deu bug No jogo Aí já temos Aqui um pouco Mais de Dinero Né Então Vamos lá Vou fazer mais uma Duplicada Aqui no item Beleza Agora estou Aqui no molequinho Vou fazer aqui O ritual Né Pra tentar Pegar novos itens E é lógico Que Ô Conseguimos Anel que dá 14 de tudo Gente Então Pô Esse aqui É um item Do caramba Né Aí vamos ver Ó Um é Ele dá 19 de Magic Esse aqui É Esse Tem Esse Anel É mais ou menos Então Eu acho que eu vou Compensa mais De 19 pra 14 Tudo bem Mas é que ele ganha Em outros atributos Então vale muito a pena Eu usar Esse anel Esse ring of heaven Mas é lógico Que Que tem outros Que ele Ele Depois ele vende Anel que dá 18 de tudo 20 de tudo Então Eu estou na expectativa De pegar Esses anel Né Então eu vou tentar Novamente Deixa eu salvar Aqui Aí nós conseguimos Aqui ó Um anel Que dá 18 de tudo E ainda mais Tem a resistência Light Porra Esse aqui é um É um mega item Assim Vocês estão vendo Assim Agora Assim Rapidinho Mas isso aqui Pode ter certeza Que eu gastei No mínimo Uma hora Fazendo isso Então Vocês vão falar Nossa Então que Perda de tempo Mas Aí que está a graça De você jogar Um RPG O fato de você jogar Um jogo É perda de tempo Porque não agrega Nada na sua vida Mas É um divertimento Então O divertimento De um RPG É você fortalecer O personagem Com o melhor atributo Com as melhores armas Melhores armaduras Melhor cacete Melhor anel Melhor de tudo Então Aí que está a graça Então Deixa eu vender aqui Os itens Então a gente já tem Quase 18 de tudo Pô É uma melhoria Do caramba Agora vamos fazer Novamente aqui Eu vou duplicar Aqui O item Deixa eu duplicar Pronto Eu tenho 18 de tudo Vou duplicar Mais uma vez E eu vou colocar No outro Do outro lado Aí deu uma pequena Editada No vídeo É lógico que Errei inúmeras vezes Nesse negócio De duplicar Então vamos lá Eu vou Deixa eu abrir aqui O status Ó Nossa É Ele acabou Piorando Em alguns Ah não Melhorando Né Algumas coisas Ele perdeu Alguma coisa Ele melhorou Mas aqui Vale a pena Você usar O próprio anel Em si Tá Então Vou fazer isso Deixa eu vender Aqui É bom Porque esse anel Ele está me dando 31 mil Então é um fazedor De dinheiro Vou complementar Aqui Com as poções E vamos voltar Aqui A duplicata Dos itens Eu vou vender Essa armadura Pois Ele está me dando 24 mil Então convence Eu duplicar Mais o anel Beleza Deixa eu duplicar Esse anel Algumas inúmeras vezes Até fazer dinheiro Dei uma pequena É lógico Uma pequena Editada no vídeo Deixa eu vender Aqui Olha só Não dá mais Já alcancei Aqui O máximo Então Deixa eu fazer Aqui a organizada Básica E vou dar Uma passada Naquele Moleque Para tentar Farmar Outros itens Mas vamos ver Vamos ver Se o Grizz World Ele tem Alguns itens Bacana Será que eu faço Isso agora Não Eu faço Isso depois Aí voltamos Aqui no Moleque Deixa eu fazer Seis de espaço Para poder Comprar os itens Então deixa eu Voltar aqui Eu vou Abandonar aqui Os itens O ouro E fazer seis De espaço Aí vou voltar Esse mesmo Procedimento Até encontrar Um outro item E nós conseguimos Uma armadura Que dá 50 Mais 141 Por cento De armor Então caramba Assim Vamos comparar Eu estou com 198 De armor Class Aí se eu Colocar o outro Vamos lá Subi para 209 Pô Então eu consegui Uma defesa Bem melhor Do que a outra armadura Então É assim Que você vai Conseguindo Os melhores Itens Com aquele Moleque Deixa eu vender Aqui Os dois Anéis Que eu tinha Duplicado Da última vez Aí eu vou Tentar fazer O negócio Com o Grisworld Para ver Eu vou Comprando Os itens Para ele Ir renovando Para ver Se aparece Algum item Bacana Bacana Ou não Mas deixa eu Fazer aqui Um espaço Para Seis Então Esse aqui Também É uma das Outras Formas De se conseguir Itens Poderosos Com o Ferreiro Então Eu fiz Eu fiz Eu fiz Algumas Deu Deu Certo Mas Com o Ferreiro É um pouco Mais difícil Você conseguir Itens Mágicos O mais fácil É com aquele Moleque Então Então Você Vai Aqui Deixar Salvar Aí Você Compra O Item Aí Você Vende Se Não For De Seu Interesse Aí Compra O Item De Novo Aí Você Vê Que Ele Vai Renovando Aqui A Lista Então Você Vai Fazendo Isso Inúmeras Vezes Até Torrar Toda Sua Grana Aí Vende O Item Se Não For Do Seu Agrado Compra Outro Item Aí Você Vai Fazendo Isso Até Aparecer Aquele Item Que Seja Interessante Para Você Se Mesmo Você Torrando Grana Você Não Surgir O Você Faz Você Volta O Save Bem Do Momento Exato Em Que Você Não Comprou Então Isso Também É Uma Das Outras Formas De Se Conseguir Itens Mágicos Ou Itens Mais Poderosos Do Do Seu Arsenal Então Essa É Uma Outra Dica Aí Eu Vou Comprando Aqui Você Vai Comprando Assim Aleatório Assim Eu Volto Vende Aí Nesse Moleque Que Eu Achei Mais Prático Pois Griswold Ele Não Tava Vendo Itens Assim Tão Interessantes Então Vou Insistir Nesse Moleque Aí Eu Fiz Isso Várias Vezes Conseguimos Um Escudo Deixa eu Comparar Aqui 18 139 17 129 Então Outra Esse Escudo Está Bem Melhor Estou Com Armor 209 E Sobe Para 214 Ou Então Nossa Melhorou Alguma Coisa Né Alguma Melhoria Que Vale A Pena Então Eu Vou Vender Os Itens Restantes E Outra E Outro Escudo Então É Assim Que Você Vai Reforçando Fortalecendo O Seu Personagem Tá Então Vai Fazendo Isso Diversas Vezes Aqui Para Vocês Assim Passou Alguns Minutos Mas Para Mim Foram Horas Gente Acho Que Foi Um Que Nem Eu Comentei Foi Um 3 Ou 4 Horas Fazendo Essa Coisa Né E É Lógico Que Eu Sempre Dou Essas Pequenas Editadas No Vídeo Para Também Não Ficar Cansando Vocês Vocês Vendendo Anel Vendendo Anel É Fogo Eita Aí Voltei Aqui Para Um Moleque Deixa Eu Fazer O Espaço Para Vocês Aí Eu Vou Voltar Nesse Mesmo Procedimento Eu Salvo Até Encontrar O Item E Nós Conseguimos Aqui O Emerald Flale Que Ele Resiste A Tudo 41% E Mas Ele Me Dá 13% De Tudo Então Pô É Bem Melhor Usar Esse Flale Do Que Essa Espada Vamos Ver Eu Estou Com 89 97% Vamos Ver O Dano Vai Subir Acabou Caindo Pois Acabei Perdindo Em Força Mas Eu Ganhei Em Chances De Acerto Então Acho Que Vale A Pena Vale A Pena Eu Manter Esse Flale Então Vou Substituir Vou Vender Essa Essa Arma Aqui Ó 12 De Tudo Então Eu Preferia Ter Essa Espada Que Me Desse 12 De Tudo Mais Resistência A Elementos Né Mas Aí Seria Queria Ter Demais Né Pois Eu Vou Ter Que Ficar Assim Fazendo Inúmeras Vezes Até Conseguir Esses Itens Ó Eu Vou Falar Que Fiquei Mais De Horas Assim Tentando Pegar Essa Espada Mas Isso Aqui O Jogo Não Me Permitiu Isso Né Então Deixa Eu Deixa Eu Ler Esse Teleport Aqui Tô Com 35 Agora Ele Vai Consumir 32 É Alguma Coisinha Então É Bem Bacana Isso Aqui Aí Dei uma Pequena Editada No Vídeo Eu Já Dupliquei Aqui Os Itens Acho Que Fica Mais Fácil Duplicar A Arma Pois Acho Que A Arma Tá Me Dando Mais Dinheiro Então Eu Dupliquei Aqui Inúmeras Vezes Deixa Eu Vender Aqui Ele Tá Me Dando 33 Mil Então Deixou Abandonar Aqui Fazer 6 De Espaço Volto Aqui Pro Moleque E Eu Vou Fazendo Assim Várias Vezes Até Consegui Olha Essa Armadura 74 Mais Hit Point Você Pode Ver Que Esse Aqui É Full Aqueles Full Plate Armor Mas Deixou Essa Que É A Classe Comparado Com A Outra Armadura De 170 A 216 Mas A Classe Da Armadura É Essa Aqui É A Versão Top Gente Eu Já Consegui Um dos Saves Em Essa Armadura Que Defendia O que 80 Então É Uma Armadura Assim Bem Poderosa Mas Ele Não Tem O Fator Mágico Então Em si A proteção Dele É Muito Menor Do Que A Minha Armadura Atual Eu Consegui Essa Mesma Armadura Que Dá 14 De Tudo Então Acho Que Eu Tinha Uma Outra Espada Semelhante Que Dava 12 De Tudo Então Isso Aqui Melhorou Alguma Coisa Tá Então Eu Vou Manter Essa Espada Eu Vou Deixar Ela Guardada Aqui Então Deixa Eu Comparar Com Essa Outra Espada Que Eu Tenho 12 De Tudo Com 14 De Tudo Então Vou Deixar Guardado De 14 E Vender O Doze De Tudo Agora O que Eu Vou Fazer Vou Dar Uma Melhorada Nas Minhas Magias Então Você Vai Eu Vou Compre Essas Duas Magias Fire Bolt De Deixa Eu Ler Cadê Ó Fire Bolt 3 26 35 3 Ó Ele Aumentou O Dano Aí Tem Aqui O Do Phasing É Phasing Eu Não Vou Nem Ver Pois É Uma Magia Que Nem Usa Mas Então Deixa Eu Ler Aqui Aí Depois Que Você Faz Isso Você Salva Recarrega O Jogo E Vai Fazendo Isso Até Aparecer Aquele Livro De Magias Que Você Quer Então Do Guardian Aí Deixa Eu Ler Ele Mas Cara Eu Tentei Eu Fiquei Meia Hora Fazendo Assim Inúmeras Vezes E A Maldita Ela Não Vende O Magia Do Nova Então Nova Acho Que No Modo Campanha Ela Não Vende Então Deixa Eu Coloco Aqui Ó Do Golem 94 11 17 Aí Deixa Eu Ler Ó 88 Então Vai Consumir Muito Menos Pra Eu Poder Invocar Melhorou Muita Coisa Aí Magia Do Fireball Deixa Eu Ver Fireball Deixa Eu Ver Aqui O Status Dele Apertando B 12 94 15 9 11 Então Consome Menos E O Dano Temo Ficou Bem Maior Então Ficou Bem Da Hora Aí Eu Vou Comprar Aqui Do Flammy Wave E Do Bone Spree Pirates Eu Nem sei Pra Que Serve Essa Magia Do Bone Spirit Tentei Usar Uma Vez Mas Eu Não Vi Assim Nenhuma Diferença Então Bone Spirit 23 Agora 22 Vai Consumir 22 De Mana Flammy 28 15 6 210 26 Agora 23 Então Ele Tentei Não Tentei Não Conseguo Melhor Mais Do Que Já Tá Eu Voltei Aqui Pro Garoto Pra Tentar Farmar Mais Itens Mágicos Então Aqui Assim Foram O que Quase Nossa Quase Meia Hora De Vídeo Mas Pode Ter Certeza Que Eu Gastei Aqui Na Real Umas Três Hora De Vídeo Fazendo Fazendo Essas Coisas Multiplicando Dinheiro Olha Essa Arma Aqui Ó Sim Mais 129 Então Deixa Só Checar Dano 93 114 Nossa É Muito Forte Mas Eu Acabo Perdendo Em Resistência A Elemento Então Prefiro Manter O Meu Minha Arma Atual Eu Fiz Isso Mais Pra Mostrar Eu Poderia Fazer O Seguinte Eu Pegar Um Escudo Que Resiste A Tudo E Eu Foco Em Outra Arma Né Mas Cara Olha Aqui 216 188 Então Eu Perco Muito Então Eu Prefiro Manter O Kit Atual Acho Que Ó Outra Arma Aqui Que Dá Resistência De 41% Né De Tudo Mas Ele Não Me Dá De Atributos Entendeu Então Não Serve Pra Muita Coisa Então Eu Prefiro A Arma Atual Ó A Arma Atual É Bem Melhor Porque Ele Me Dá Outros Atributos Né Então Não Vai Ser Não Vai Me Agregar Assim Tanta Coisa Então Não Vou Ficar Com Essa Espada Apesar De Preferir Muito Mais Não Vai Ser Dessa Vez Aí Vamos Carregar O Jogo Novamente E Você Vai Fazendo Isso Até Você Vê Que Não Vai Extrair Mais Opa Anel Que Dá 20 De Tudo Cara Eu Acho Que Esse É O Top Eu Não Consegui Achar Mais Nenhum Outro Anel Que Dá Mais Do Que Isso Então Vamos Trocar Aqui Ó Subiu Pouca Coisa Mas É Alguma Coisa Entendeu Então O Máximo Que Eu Consegui Foi Esse 20 De Tudo Gente Consegui Um Anel Que Dá Mais De Atributo Do Que Ele Deixa Fazer Aqui Mais Dinheiro Vende Aqui A Arma Aí Eu Volto No Garoto Vou Abandonar Vou Fazer Seis De Espaço Então É Mesmo Procedimento Você Vai Fazendo Isso Inúmeras Vezes Para Fortalecer O Seu Personagem Você Pode Também Tentar Fazer Isso Nas Fases Iniciais Sim Dá Para Fazer Mas Só Que Os Itens Assim Vai Ser De Acordo Com O Level Do Seu Personagem Então Eu Recomendo Você Fazer Isso A Partir Do Talvez O Cave Né Porque Você Também Tem Que Ter Essa Facilidade De Se Fazer Dinheiro Né Então Vamos Ver Ó Essa Armadura Aqui É Uma Outra Classe É Full Plate Mail Mas Cara Ele Ele Cai Muito A Classe Da Armadura Então Apesar De De Ser Uma Classe Assim Melhor Acho Que Não Vai Melhor A Muita Coisa Então Eu Fiquei Assim Horas Tentando Farmar Mas Acho Que Mais Do Que Isso Eu Não Vou Conseguir Melhor Do Que Já Tá Né Então Acho Que Tá Bom Eu Vou Agora Dar Uma Testada Né Com O Big Boss O Diablo Mas Antes Disso Eu Fiquei Pensando Cara Eu Não Pra Que Eu Ficar Levando Full Mana Ou Full Healing Se Decidi Comprar Aqui O Full Rejuvenation Aí Você Sabe Que É Limitado Então O Que Você Faz Você Salva O Jogo Recarrega E Fala Com Ele Novamente Então Olha O Esquema Né Aí Eu Compro Aqui Aí Você Vai Fazendo Isso Repetidas Vezes Até Você Ter O Full Rejuvenation No Seu Inventário Tá Aí Eu Vou Dar Uma Pequena Editada No Vídeo Senão Também Vai Ficar Bem Comprido Espera Um Pouco Porque Também Estou Com Ouro Sobrando Então Deixa Eu Abandonar Aqui Fazer Um Depósito Aqui A Céu Aberto É Volta Aqui No Peppin E Complementar Com Mais Full Rejuvenation Full Rejuvenation É Aquele Que Aumenta Tanto O Healing Quanto O De Mana Então Ó Agora Já Estou Assim Com Poço Assim No Talo Aí O que Que Eu Vou Fazer Eu Vou Abandonar Dois Dois De Ouro Aí Vou Colocar Um De Mana E Outro De De Healing Só Pra Ter Assim Alguma Coisa Diferencial Então Deixa Eu Pegar Um De Mana E Um De Healing E Nós Vamos Agora Matar O Diablo Novamente Mas Com Os Itens Um Pouco Mais Poderosos Que Da Última Vez Né Vamos Lá Deixa Eu Salvar Vou Usar O Mana Shield Aqui O esquema Eu Vou Usar O Flaming Wave Vou Soltar Umas Duas Vezes Umas Três Vezes Aí Provoquei O Cara Aí Você Pode Ver Os Apocalipses Estourando Nossa Nossa Caramba Deixa eu usar Aqui O Full Deixa eu usar O Mana Shield Mana Shield Mana Shield Mana Shield Caramba Cadê Mana Shield Mana Shield Cadê Cadê O cara Não 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 Tá Vindo Deixa eu Colocar Firewall 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 Opa Caramba Eu pensei que ele Ele não tinha vindo Deixa eu Usar aqui O Firewall 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 Aí Agora Só Sentar Porrada Nele É Conseguimos Matar aqui Tranquilamente Então É isso Espero que vocês Gostem do vídeo Fique com o CG Deixe seu like Comente Compartilhe E se inscreva No canal Valeu Tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.